Em Jerusalém, registraram-se confrontos entre a polícia e manifestantes palestinianos na esplanada das mesquitas. Polícias de choque dispararam granadas de gás lacrimogénio contra fiéis palestinianos que, após as orações de sexta-feira na mesquita Al-Aqsa, os apedrejaram. A esplanada, um dos lugares mais sagrados do Islão, foi invadida pelas forças policiais para dispersar várias centenas de manifestantes. Os distúrbios começaram na Cisjordânia, após o funeral de um palestiniano baleado por soldados israelitas, durante um confronto há duas semanas. Atenção sobe à medida que se aproxima a data da visita de Barack Obama a Jerusalém e Ramalá, prevista para o fim do mês, e o possível regresso às negociações de paz interrompidas em 2010. Israel teme que a onda de violência na Cisjordânia possa levar a uma nova insurreição palestiniana.